Meus amigos, às vezes erros acontecem e hoje foi um dia desse, tá ligado? É o seguinte, quando eu comecei o vídeo de hoje e agora eu tô passando o meu vídeo pra edição, pra... Né, pra deixar o vídeo certinho pra vocês, eu reparei que a cena 1 do vídeo, que é a primeira take, é quando eu começo o meu vídeo, eu inicio o meu vídeo e eu falo sobre o que o vídeo é, eu perdi. Mano, não gravou, não sei se deu erro, não sei se parou de gravar e eu não vi, mas velho, só tem eu falando, é, e parou, não sei porquê, mas é o seguinte gente, hoje mano, é um desafio do cartão, velho, assista esse vídeo até o final, eu acabei de chegar em casa e velho, eu sei em quem caiu o cartão, mas velho, assiste o vídeo desde o início porque tá muito engraçado, demorou? E velho, sem mais enrolação, partiu pro desafio do cartão com a minha família gente, vocês vão ver que tá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã e a gente começa o desafio do cartão e aí vai tá a cena, a gente fazendo os pedidos e já vai tá todo mundo lá, tá ligado? Não tem a take indo e apresentando o vídeo, demorou? Mano, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e velho, esse vídeo tá nervoso, deixa nos comentários aí agora em quem vai cair o cartão, fechou? Sem mais enrolação, partiu a mais um Caçadores Lentas, mentira! Há um vídeo novo no meu canal. Meus amigos, já escolhi o meu, é esse aqui ó, 332, que é dog burger cheddar, é pão, salsicha, dois hambúrgueres, cheddar, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Vou querer esse aqui de 13 reais que ele vem com dog duplo aqui ó, ele vem com duas salsichas, é isso mesmo? Certinho? Ô, seguinte, essa mulher aqui pegou, mas já comeu. Já tô comendo. Acabou a coca, precisamos de outra, e a Lecisa já comeu tudo, ela acabou, acabou, mentirosa, 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 não vem não, mentirosa, você comeu tudo, mentirosa, a mãe nem conseguiu comer, mentirosinha, vai pagar o lanche que eu vou pedir agora. Ó, é o seguinte, chefe, eu vou querer agora, nesse momento, esse 332 duplo, isso, eu vou querer uma coca de 600 também, não, já pede mais uma. É, então, uma coca de 600, mais uma. É, me nomeou o quê, tia linda? O que que cê vai querer, vai, fala, fala. Eu vou comer tudo que me der aqui, ó, bife a permidiana. Cê vai querer um bife a permidiana? Eu tô com muita fome, mano. Demorou. Vamos comer a permidiana, vai vir permidiana, batata, arroz e fritas. Ih, demorou. E se marcar ainda vou pedir um arroz e um feijãozinho extra. Ô, chefe, a gente vai arregaçar de pedir coisa aqui hoje, porque um deles vão pagar. É, mas só um... Vai fazer um desafio do cartão. Tá ligado? Tomara que caia essa menina aqui, ó. E não vale pegar outro lanche mais não, tá? Não, pega vale. Vai você pagar. Cê jura que cê vai pegar mais um? Bom. Qual que cê vai querer? Não, eu não sei, vai ver ainda, eu tava comendo. Pede agora. Vai, pega. Tomara que caia você, pede, vai. Eu tenho que ir com o combo. Acho que eu pedi um combo mesmo. Qual combo cê vai querer? Vamos ver. Mano, tomara que caia na minha irmã. Juro. Ela comeu um lanche já. Já comeu um lanche? Ela já comeu um lanche. Essa foto. Agora ela vai pegar o um. Tomara que você gaste todo o seu dinheiro. da sua mesada, do seu trabalho, tá? Mano, eu levo. Ó o que foi. Pô, você tem aquela maionezinha? Tem. Eu quero uma maionezinha também. Não, não sei. Eu quero o meu sem tomate, tá? Sem tomate? Isso. O que ela vai querer? Nossa senhora. Isso aqui? Eu quis experimentar, Guedes. Demorou. Pode pegar. Vai então. Vai cair em você. Vai cair em você. Vai cair em você. Isso. E só de raiva eu vou pedir um desse aqui, ó. Batata. Nossa. Eu vou querer uma batata. Tem como colocar cheddar nessa batata aí? Põe batata, cheddar e cheddar nessa batata aqui, ó. Agora você vai querer disputar? Quem vai querer pagar mais? Tomara cair em você. Você vai ver só. Isso aí está saindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai cair em mim eu tô querendo. Eu tô vendo a presidência aqui. Nossa, me dá um pedaço aí, Léo. Nossa, mano. Nossa, Léo. Nossa, Léo. Me deu até um negócio. Acabou com a lanche da mãe. Acabou. Estragar não, né, Lê? Só comeu. Mas é isso aqui. Só vai comer. Vai ver a menina, vai comer. Na hora de chegar tudo aqui, vou gravar pra vocês o que você pediu. Porque o vídeo mais da hora é quando chegar no final. Que é a hora de quem vai pagar tudo. Tá ligado? Então vamos escolher, vamos pagar, vamos chegar, vamos comer, vamos ser. Depois, ó, você vai chegar aqui e você vai ferrar alguém. É. Você. Você hoje. Eu sou bom disso. É. É isso, tá ligado? Mano, vamos ver a comer chegar, então. Se quer ela chegar. Ah, gente, não tirei o não, mano. Não tirei o não, hein. Ah lá, vai pro subordinado. Tá subordinado. Ó, o cartão dele é o Black, tá? Aí, aí, já. Eu já não caio mais, valeu, valeu. Eu vou querer, fazendo favor, uma panqueta. Ó, eu vou subordinar ele também. Não, não, de frango com o que? Não, não. Chefe, peguei. Peguei, peguei. Olha, tá lá. Nossa. E aí, ó. Viu? Vai, Léo. Vai? Aí, não, né, mano. Aí, viu? Eu dou dois reais. Você dá cem reais, mano? Aí, não. Não vai pra cá em mim, não, tá? Agora, peraí, peraí. Agora a casa caiu. Não, peraí. Nossa, mano. Parece que eu paguei mais do que eu vou pagar. É, mano. Sem raro, acho que vai. Não, vamos pra devolver. Melhor devolver, melhor devolver. Eu não gostei dessa brincadeira, não. Eu devolvi. Devolve meus dois também, mano. Eu vou ganhar na sorte, mas eu sempre ganho. Meus amigos, chegou o mega lanchão. Só que, velho, se vocês estão achando que esse lanche aqui é top, olha o prato. Não, não, não vem de quase, não. Olha o tamanho dessa panqueca. Você comeu um lanche. Ai, sai daqui, ô. Mãe, como você pôde? Eu não comi um lanche inteiro. Tomara cai a você. Para aí, para você tomar carne a você. Você é invejosa. Olha isso aqui. Não vai cair em mim, não. Não, não, Léo, você viu? Eu falei, nossa, eu acho que eu vou pegar esse aqui. Aqui é lava lá. É invejosa do lanche, ela. Invejosinha do lanche. Olha o que meu pai pegou, mano. Arroz, ceijão, bife, quente e uma batata. É. É, vai. Todo mundo pegou. Tira a mão do meu, hein. Vai embora aí. Mano, Zéu. Olha a pergunta. Olha mesmo. Não, 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 não. É para pagar a conta, não é para comprar aqui. Minha moral. Olha esse lanche aqui, mano. Olha esse cheddar. Esse lanche aqui é muito da hora, mano. Nossa. Olha o cheddar de transparência. Olha a Zílio, chegou. Nossa, maldito. Nossa, maldito. Nossa, velho do céu. Vai pagar a conta também? Tomara que paga a conta. Vai pagar, toma. Não, mas não é melhor ainda. O Zílio vai pagar, mano. A família não sabe, mano. Vai fazer um bumerangue, nossa. Vai fazer um bumerangue? Está muito lindo. Mano do céu. Rapaziada, quem você acha que vai cair o cartão? Mano, deixa nos comentários aí. Minha irmã. Minha mãe. Eu ou meu pai? Já deixa nos comentários agora. Mano, eu estou com muita vome. É verdade, eu queria ter que ir com o Léo. Não, sai fora daqui. Minha moral, gente, deixa nos comentários que cai a minha irmã. Comenta, vai cair em você, Letícia. Sério, vai cair em você ou em você? Eu acho que tem que cair na mãe. Vai cair, vai cair sim. Mentirosinha, invejosa. Eu sou o papá com o leite. Vai, invejosa. Mãe, invejosa. Mãe, invejosa. Mãe, invejosa. Vai cair, Zé, não. Vai cair de boa, invejosa. Alguém quer tomate? Mãe, é o seguinte. Vamos comer, depois ele pega. Vamos ver se ele vai pagar. É só isso. Não, não. Quero. Nossa, Léo, chegou. Quero. Chegou, já estava aí? Não, chegou para você. Ah, tá. Nossa, Léo, deu um pouquinho. Sai fora. Eu acho que... Léo, eu sou o maior que não da casa. Mentira que chegou isso aí. Nossa, mano. Nossa, velho. Agora tem que cair na mãe. Não. E eu pedi, você quer meio? Você quer meio? Sai fora. Léo do céu. Não, sai fora. Não, sai fora. Nossa, mãe. Até o negócio. Baixe para lá. Ralou minha batata, mano. Peraí, eu já tinha zoado a minha aqui. Cheio de bacon. Mano, vocês vão ver. O que mais pediu coisa aqui é o que vai cair o cartão. Mano, vocês vão ver. Vai cair minha irmã. Vai cair você. Vocês vão ver, vocês vão ver. Não. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Não. Não. Nossa, uma delícia. Sério não. Sério não. Não, bom. Bom mesmo. Ah, vai cimentar. Não, vai cimentar. Só vai cimentar, mãe. Calma. Calma. Vocês vão ver aí. Caramba. Nossa, tá quente. Quente. Olha que gorda. Tá, pega. Tá bom, não tá não? Tá na vontade. Não gostei não. Tem que terminar de novo. Ficou assim. Na real. Aí, no caso, é igual, né? É, mano. Nossa. Bom mesmo. Vamos lá, mano. Muito bom. Meus amigos, terminamos já de comer. Chefe, traz a conta pra gente. Mano, comeu bem, pai? Nossa, pra caramba. Comeu, Letícia? Não sei, a gente deu ainda. Comeu, mãe? Bastante. Ó, o Felipe tá lá pra levar. Mano, todo mundo já comeu muito bem. Você vai trazer a conta e agora, gente. Lembrando, ó. Eu tô com o meu cartão. Você tá com o seu cartão? A Letícia não tem cartão. Vou te dar um cartão. E o pai tem o cartão dele. Você tem dinheiro? Eu tenho. Você tem dinheiro? Se cair por acaso na Letícia, ela tem dinheiro. E se cair no nosso, ela vai pagar no cartão. Beleza? Então é o seguinte, Letícia. Ó, rapaziada. Esse aqui da poupança é o meu. Da poupança. Poupancinha. Ó, esse aqui eu não vou mostrar meus números, senão vai clonar meu cartão. Aí o Zarracca ama. Eles amam esses zapos do cartão. Ó, Letícia. O seu. Ó, o seu vai ser esse aqui, ó. Nem tem, nem tem número. Pode clonar esse aí. Esse aí não tem número. Com roxinha. Se cair no roxinha. Então o meu é o cinza. Parece que... Dá um bem estimativo, né? O meu... O meu... Ah, sai foda aí. Dá um bem estimativo. Tira da mão daí. Ó, o meu é o cinza, rapaziada. O da Letícia, deixa eu ver. É o roxinho. Bem chamativo, né? Que cor que é o seu, mãe? Não, eu esqueci o cartão. Pode pegar, pode pegar, pode pegar a fita. Rapaziada, é agora, mano. É agora. Pai, pega o seu cartão. O meu é o cinza, o da Letícia é o roxo. O meu é igual aqueles... Vai, já bota aqui, já bota aqui. Ó, o da mãe é azul. Chamativo também. Azul. Com escada em cima. É de firma o meu cartão. Vai, vai. O meu cartão é preto com cinza. Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê o chefe? Você tá vindo, mano? Ó, ó o tanto de cartão, mano. Um de cada, Tita. Ai, meu Deus do céu. Por que ele é de férias? Pai, ele tá vindo. Ô, Léo, sabe o que eu tô... Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá... Não, não é possível. Não, não. Quem pagar isso aqui? Tem até um puxadinho pra... Meu amigo... Não é nosso não essa tita aí. Certo, quanto que deu? Se vocês quiserem conferir aqui, ó. Tá certinho, tá. Diz ele. Não vou pagar? Mano, tudo depende de você nesse momento. Certo, deixa eu ver. Eu falei? Eu falei que ia chegar perto de 200. 100 e 57,70. Puxa, 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 puxa. Eu nem trouxe sim. Hã? Eu não trouxe. Você trouxe sim. Eu não trouxe sim. Cento e? Cento e 57,70. Cento e 57,50. Chefe, é o seguinte. Os cartão tá aí, ó. Você balança, você pega, você mexe. Não, você escolheu o meu, não vem ninguém. Vou parar de arranjar essas confusões aí. Vai, ó. Ó. Ele nem tá vendo. Presta atenção ali, ó. Se eu não gravo, ó, não pega. Porque se eu não gravo ele pegando, ele... O povo fala que é chuchu. Não pega o meu. Ó, é o seguinte. Eu vou pela cor. Não, vai pra você chato. Vai pra ele pegar. Eu vou pela cor que eu mais gosto. É, mas... Misericórdia. A cor que mais gosta é azul. Não é azul, não. É que tem o da Letícia que chama atenção. Aquela que você colocou. Letícia. Qual que é essa cor pervenilhão, velho? Eu já dei a letra. Ele vai pensar... Tem que pensar de olho. Não, pega, pega... Mano, pega pouco, pelo amor de Deus, mano. É assim, ó. Não, não, não olha o nome. Eu vou balançar de novo. Eu não vou balançar de novo. Olha pra você. Eu queria olhar meu nome e pegar meu cartão, mano. Eu vou ficar chateadinho. Mas aí... Vai, pega um aí. Pega um aí. Pega um aí. Ai, meu... Um, dois, três. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. E aí, meu filho do céu, meu Deus do céu. Toma nossa c... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele vai me cair, tá? Não, pode ser. Pode me cair, meu Deus do céu. Pode... Mano, ele deu um grito. O restaurante tá lotado, velho. Meu Deus do céu. Eu não vou cair, meu Deus do céu. Eu não vou cair, meu Deus do céu. Eu não vou cair. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu pegou o zinho. Essa semana. Pode dar. Não acredito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É o dela, meu Deus do céu. É o dela. Esse aqui era o do Léo. Esse da mãe. Esse era o meu. É dando certo, não? Mano, perdeu, perdeu. Perdeu. Não, perdeu, perdeu, perdeu. Vai pagar. Pode pagar, pode pagar. Vai, vai, vai. Não, eu vou dar pra quem. Primeira... Ó, valeu a pena esperar, no meu caso. Ó, eu falei que ia cair no cê, porque você ficou pegando um montão de coisa. Se você acertou também, rapaziada, deixa nos comentários. Mano. Tem que cuidar de você. Tinha que te... Vai ter que pagar mais um mês. E aí, depois. O único que te tinha que eu tenho na vida, só esse. É de tu. Já era, Tito. Tem até um negócio que a gente só põe a grita lá. Agora, eu vou botar essas calma. Tinha, sabe a culpa. A culpa é dele, sabia, né? É. A brincadeira. Mas valeu a pena. Valeu, mano. Foi da hora demais, é. Nossa, salvou eu, velho. Tá a hora, né? Obrigado, viu? Ih, desculpa, meu... Vem com essa. E aí, Tita, como você tá se sentindo pra agora? Não, vai ter uma tirada aqui. Não, vai ter uma tirada aqui. Não, eu pensei que ia cair em você, de verdade. Nossa, eu tinha certeza, certeza, certeza que ia cair no elvo. E aí, agora? O que cai no cê? Nossa, mano... E aí? Eu vou clamar e vou jogar esse jogo. Esse jogo é difícil, né? É. Porque ou você come de graça, ou você paga tudo. E aí, gostou? Não. Quem que vai gostar de pagar? Mano, você não cair. Eu jurava que... Você viu o gripe dela? Eu vi, velho. Ô, editor, coloca no hairplay na hora que pega o cartão da minha irmã, velho. Todo mundo olhou pra casa, ele... É. É, eu tô indo. Com medo. Toma, na sua cara! Meu Deus, que susto, cabelo. Não, pode ser. Pode me perder. Vocês viram? Ai, eu tô vergonha. Mano, um monte de gente lá olhou, velho. Todo mundo olhou. Mano, tava lotado, velho. Lotado. Tem gente até ali, mano. Todo mundo olhando. Perdiu. Ele vai trazer seu troco. Sobrou uns 40 real. Se você quiser pedir mais uns lanches aí, pode pedir. Eu só quero ir embora. Ô, eu também, Leti, eu quero uma sobremesinha. Não, sorvetinho. Vamos pegar um sorvetinho? Vamos lá pegar um sorvetinho? Vai, eu vou pegar. Vou pegar um sorvete, tá? Vou lá pegar. Mais forte, mais forte. É, mas sobrou mais. Vai ter troco. Vai ter troco. Tem 50 reais de troco. Então, posso pegar um sorvete? Mas eu não vou pagar, não. Sai fora, vai. Vai sim. É o desafio do cartão ainda. Tô nervosa ainda, né? Ah, vai. É o desafio do cartão, não é não? É bem fácil. Eu não gosto tanto de vocês. Não, eu vou pegar um sorvete. Olha lá, ele vindo, olha ele vindo. Deixa eu ver o troco, vamos ver. Gente, ainda sobrou troco, gente. Não, eu vou pegar um sorvete, tá, Tita? Pega pra mim também. Pega pra mim. Você quer um também? Quer um também, pai? Tá, se ele der com 20. Então, dá mais 20 aí, Tita. Eu quero ter menos. Dá mais 20 aí, Tita. Você quer um também, mãe? Quero. Então, dá os 20. Vou pegar um sorvetinho, mãe. Ó, pai, eu amo pra você. Nossa, Léo. Você é Tita, eu amo ser. Letícia, você salvou minha noite. Mas eu não gastei, não. Eu paguei. E eu comprei ele mais baratinho, você tem que ver. Essa daí você é bonita, Léo. É uma abração, é da hora. Gostou? Gostou? É, irmão, tem que saber ganhar. Comprei ele mais baratinho. Valeu, obrigado, hein. Desculpa a bagunça. Valeu, obrigado. Bom, gente, vamos embora. Tita. Ficou a lida já. Ficou triste? Bastante? Nunca mais eu vou fazer esse sorveto. Nunca mais? Desenvolvimento. Mas, ó, imagine, se você fazer a próxima vez e cair na mãe, você recupera o seu dinheiro. É, mas aí se cair em você de novo, vai ferrou? Ferrou. Aí já fico mais pobre que eu sou. É, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostarem de saber muito o cartão. Se você gostou, deixe muito o like. Se inscreva no canal, se você não ficou inscrito, demorou? Valeu, falou. Gostou? Não. Tá triste? Eu vou chorar agora. Pode chorar agora. Tadinho. O que é isso? A nossa mãe. Tchau. Tchau. Tchau.